Música E tem mais na Semana Internacional do Café. A primeira Hackathon a Grupe foi um desafio de inovação tecnológica promovido pelo sistema Faheng. O grupo formado por estudantes do Instituto Federal Sul de Minas, Campus Muzambinho, venceu outras oito equipes no desafio de inovação tecnológica em 48 horas, promovido pelo sistema Faheng durante a Semana Internacional do Café. Luiz Felipe Alves, Nathanael Fabrício Batista, Rafael Marques Ribeiro e Renê Stout Neto desenvolveram um aplicativo de gestão da cafeicultura baseado no envio de mensagens de áudio. A equipe foi premiada em 5 mil reais e receberá um ano de mentorias para desenvolver a ideia e transformá-la em negócio. O Hackathon a Grupe foi promovido pelo sistema Faheng, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, por meio do INAES, em parceria com o sistema CNA, Senar Nacional, a Grupe, Sebrae e Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Três Pontas, a Cocatrel, além do Inova Hub. Na cadeia do café nós temos vários desafios que vêm dos produtores ou que vêm de toda a cadeia para acharmos soluções que realmente possam ser implantadas, implementadas. E o Hackathon é uma das formas de nós colocarmos os desafios, deixarmos as pessoas durante 48 horas pensando em soluções concretas e apresentar protótipos numa banca avaliadora, mostrando que tem soluções concretas que podem ser colocadas no mercado para resolver o desafio que nós colocamos. Desafios de gestão, desafios técnicos, desafios de cooperativas. E eles vão discutindo como resolver aquele problema. A partir de hoje, produtores rurais vêm também falar com eles sobre os problemas do café, assim como técnicos da área técnica de campo mesmo. E vão discutindo para fazer o melhor acerto do produto ser realmente viável. A tecnologia hoje é essencial. E o mesmo produtor, pequeno, médio ou grande, ele para ficar numa propriedade hoje, ele tem que ter um acesso à tecnologia. E esse é o nosso objetivo. Fazer com que o produtor consiga ficar na propriedade dele, mas também ele consiga ter acesso ao mundo tecnológico, às coisas melhores que o mundo oferece em outros lugares. Esse é o nosso objetivo, fazer essa conexão do produtor com o mundo do lado de fora. A equipe ganhadora aqui da Hackathon, qual o caminho que ela tem pela frente? Bom, esse é o segundo Hackathon que nós fazemos como sistema FAENC. E a nossa ideia é fazer um processo de aceleração do que tiver de bons resultados. Esse é o próximo passo para o ano de 2020. O sistema FAENC vai estar investindo na continuidade. Vamos selecionar as startups, ver se realmente são possíveis para fazer essa aceleração delas e colocá-las no mercado. Um, dois, três e... A CACONDIGA! Olha, gente, o Balanço no Campo só tem a agradecer a todos que nos receberam também durante a Semana Internacional do Café. E parabenizar os organizadores, os participantes e os vencedores de todas essas importantes competições. A Semana Internacional do Café é mais uma prova do quanto toda a cadeia produtiva do café é fundamental para a economia de Minas e do Brasil. A CACONDigo A CACONDAME A CACONDigo A CACONDIDA